A sala do empreendedor virtual é resultado de um conjunto de ações que já vinham sendo realizadas ao longo do ano e que só se intensificaram com a chegada da pandemia por meio de mediação tecnológica, oferecendo uma cartilha de informações preparadas e compartilhadas com os microempreendedores individuais. É um momento muito importante para nós, um momento que estávamos esperando aqui com certa ansiedade, considerando a relevância da iniciativa, que é uma iniciativa pioneira, inclusive já está sendo replicada para outros municípios que também têm sala de empreendedor. O mundo mudou e Caxias está acompanhando e à frente. Então, parabéns, parabéns à Prefeitura de Caxias, parabéns às equipes que se envolveram nisso. Na prática, o microempreendedor individual terá acesso na plataforma digital aos mesmos serviços que hoje são ofertados aqui na Sala do Empreendedor, que funciona no Centro de Cultura Acadêmico José Sarney. A Sala do Empreendedor Virtual é uma forma de simplificar o atendimento aos microempreendedores de Caxias, em um ambiente de atendimento digital. A sala veio com uma proposta de atendimento à distância, em virtude da situação de isolamento, e também oferecer a um empreendedor esse contato digital, onde em um só lugar ele encontra as ferramentas para ajudar-o a vencer a crise, pois sabemos que o novo normal fará parte de nossas vidas daqui para frente. A Sala do Empreendedor de Caxias completa, no próximo dia 18 de julho, três anos de criação. Com mais esta possibilidade aberta aos microempreendedores individuais, os trabalhos tendem a ser dinamizados cada vez mais. O endereço de acesso da Sala do Empreendedor Virtual é www.saladoempreendedorcaxias.com. Então é uma grande conquista para os empreendedores do município de Caxias, o trabalho que vem a somar, e eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na retomada econômica do município. A Sala do Empreendedor Virtual é mais um serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio com o propósito de melhorar e facilitar o atendimento aos empreendedores.